Nós mudamos para o balkão, para a torner da Slovenia, Adela Jain. Agora, dois saltos de dança, cumpriu a exigência, já uma das exigências, né? O giro, ela fez dois giros, um duplo bem aplaudido aí. É difícil fazer esse duplo giro na trave. Estrela sem as mãos, direto mortal lateral, uma sequência muito interessante. Onde ela ganha pontos ali na dificuldade. Mortal grupado para trás, simples. É o que faz a diferença realmente nas séries que nós vimos anteriormente, são as sequências. Aí ela faz a reversão para frente sem as mãos e rondada sem as mãos. Uma sequência acrobática, onde ela ganha pontos extras também. Nessa hora que ela desce e deita no aparelho, ajoelha, isso também é uma exigência da trave. A ginástica não pode ficar em pé o tempo inteiro. Salto com o pé na cabeça, né? Quando vira a cabeça para trás, assim, é muito difícil retomar o equilíbrio. Por isso, esses saltos têm um valor maior. Sai de dupla pirueta. Aí a saída já não acompanha o que pede o código de pontuação. É uma saída com um valor de dificuldade médio e o código pede que as saídas sejam de médio para alto. A saída tem que ter um grau de dificuldade alto para a ginástica ganhar os pontos do código. Olha aí o duplo giro. Detalhe do pé da ginástica, né? Esse também é um espaço muito pequenininho. Ali atrás tem só 10 centímetros de largura. Mortal lateral na posição grupada. Muito bem realizado. Ela vai ficar abaixo da prova das outras ginásticas na questão da dificuldade. As chinesas apresentaram uma dificuldade maior e as romenas também. A saída deixou a desejar. E está lotado o ginásio, hein? O público está prestigiando realmente. Aguardando a nota, a eslovena Adela Saen. Daqui a pouquinho tem Fabian Rambushin, ele que ficou com ouro no solo ontem. Já, já no salto. É, e além do Fabian Rambushin, tem o Lezek Blanik, que apresenta um grau de dificuldade muito alto no salto. Se acertar, vai medalhar também.